Morre aos 38 anos jornalista Elaine Santos, da TV Canção Nova. Ela foi vítima de pneumonia e infecção generalizada. A profissional estava grávida e precisou ser internada após complicações de saúde. Infelizmente, o bebê também morreu. A jornalista Elaine Santos morreu nesta terça-feira, dia 21, aos 38 anos de idade. Ela foi vítima de pneumonia e infecção generalizada. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê que esperava também faleceu. A morte de Elaine foi informada pela TV Canção Nova, emissora católica, onde ela atuava há mais de 15 anos em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, região do Vale de Paraíba. Segundo ainda a emissora, onde Elaine apresentava um telejornal, a jornalista precisou ser internada na manhã desta segunda-feira em um hospital de Lorena, também na região, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira. Elaine morreu por insuficiência respiratória em decorrência de um quadro de pneumonia e uma infecção generalizada. Ela era casada e deixou marido e um filho de um ano e oito meses. Em nota, a TV Canção Nova prestou orações, sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos. O corpo de Elaine e do bebê estão sendo velados na casa da família em Guaratinguetá. O sepultamento será na quarta-feira, amanhã, às 10 horas. Nós da Rádio Estação Imprensa, Canal Estação Imprensa, equipe de gerir do rádio, nossos sinceros sentimentos à família da Elaine Santos e aos amigos da TV Canção Nova. Esteja em paz. Amém. 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 Amém.